Exposição de curto espaço de tempo, avaliar ou não? Olá pessoal, vocês estão respirando bem por aí? Hoje, neste episódio do Analytics Responde, a dúvida é Exposição de curto espaço de tempo, avaliar ou não? Essa é uma dúvida que você tem, então aguarda aí que hoje a gente vai sanar isso daí. Então, o que acontece, gente? Essa é uma dúvida muito comum, chega muito aqui para mim. E, por incrível que pareça, é facinho, facinho, facinho de responder. Primeira coisa, a gente tem que definir o que é curto espaço de tempo. O que é curto espaço de tempo? Segundo, os limites é fácil. Ou é instantâneo ou é 15 minutos. Então, você tem que ver isso. Então, quem que vai definir se você tem que avaliar a exposição de curto espaço ou não? São os limites. São os limites. Se você está falando de um limite média ponderada no tempo, o que importa é a jornada. O que importa é a jornada. A não ser que você tenha uma exposição pico em que haja uma grande exposição num curto espaço de tempo, você tem que utilizar um limite do tipo pico, a antiga digressão dos TLVs. Então, se você tem um limite média ponderada no tempo, não faz sentido a avaliação de curto espaço, a não ser que você tenha uma exposição muito alta durante um curtíssimo espaço de tempo, em que pode, por exemplo, ultrapassar cinco vezes esse limite. Aí, começa a fazer sentido. Porém, se você tem um limite STEL ou TETO nessa substância, aí sim faz muito sentido. Avaliações de curto espaço de tempo, porque esses limites são limites de exposição para curto espaço de tempo. Então, aí, obrigatoriamente, você tem que fazer. Você tem que qualificar esses riscos se é curto espaço de tempo ou não. Então, se tem limite TETO ou STEL, faz muito sentido. Se é limite TWA, você tem que avaliar. A magnitude do limite se faz sentido e o tanto que se expõe a esse agente. Então, é uma avaliação mais completa, que aí você tem que levar em consideração quanto dessa substância vai para o ar, quanto tempo a pessoa fica exposta e a magnitude desse limite. Existe um método muito legal que eu ensino lá, no método Agual Fácil de Agentes Químicos. Tem uma live aí no canal, você procura também, chama VHR. Procura aí, que aqui no Analytics Responde são vídeos curtos, eu não consigo abrir. Mas, no método Agual Fácil, eu ensino esse passo a passo de como você utilizar um método VHR para ver se exposições, mesmo que curto espaço de tempo, são necessários fazer a avaliação ou não. Mas, resumindo esse vídeo é, se você tem limites STEL ou TETO, faz sentido você sim fazer a avaliação de curto espaço de tempo. Então, você tem que olhar o limite. Se é um limite média ponderada no tempo, você tem que ver a magnitude do limite e a tendência dessa substância de ir para o ar. Esse é o principal. Gostou desse conteúdo? Te ajudou? Então, dá um gostei aqui, uma curtida. Se você quer continuar tornando a higiene ocupacional cada dia mais fácil para você, sendo um higienista ocupacional de valor, batendo no peito, tendo orgulho dessa profissão de ser higienista ocupacional e com a hashtag EuSouHO. Então, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, que aí você vai receber todos os nossos conteúdos. Que cada dia mais, esse assunto vai ficar mais fácil para você aplicar no seu dia a dia. Você vai gerar mais valor e vai gerar mais confiança das pessoas que você trabalha e vai ser um higienista ocupacional de valor. Não aquele do papel ali ou da medição. Isso não é fazer higiene ocupacional. Isso é só fazer medição. Então, no mais, você continua respirando bem por aí e a gente se vê no próximo Analytics Responde.